Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Graphics Mic aqui, no vídeo de hoje eu vou testar pra vocês o nosso amigão Peter Parker com o traje do Venom, o Symbionte Spider-Man aí. Vamos ver se este traje é melhor que o traje antigo aí. Eu vou fazer um teste no PVE, comparando os dois, e fazer um teste aí no PVP com o seu novo traje, falar das tags, deixar tudo explicadinho sobre o novo personagem e falar a minha opinião geral sobre ele. Por isso eu vou humildemente pedir aí, deixem like no vídeo e se inscrevam no canal pra mais conteúdo, beleza? Bem, deixa eu mostrar pra vocês como que tá equipado o meu Miranha, 80k de ataque, 111k de HP, o restante dos status aqui tudo amarelinho, e dá pra vocês ver aí as tags, né, Symbionte, Liderança e a tag de Sentido Aranha. Olha, com o novo traje aí ele ganhou a tag de Symbionte, então agora ele recebe o buff aí do agente Venom, que vai ser bastante significativo aí para os testes no PVP, tá bom? A tag dele continua a velocidade, eu imaginei que iriam mudar pra combate, mas tá a velocidade, né? Aqui o meu Miranha tá com 1, 2, 3, 4 bênçãos aí, o restante tudo HP e ataque, ele tá T4, né, então tá tudo no máximo, eu coloquei o Sentry aqui como abatedor, muito bom. Os dois aí são bons abatedores entre eles, tipo, é legal ter o Miranha como abatedor do Sentry, e o Sentry como abatedor do Miranha aí no PVP, beleza? O tipo no máximo, piso vermelho, é o artefato 4 estrelas aqui, rank 9, né, CTP da autoridade, Rafa, que tipo de CTP pode equipar nele? Olha, vamos lá, o foco do Miranha aí, se vocês verem as descrições das habilidades, as passivas que ele tem, é tudo passiva defensiva, de esquiva aí, Então, ele é um boneco bem mais voltado ao PVP, mas se você quiser usar no PVE, porque eu sei que tem uma galera que gosta, é só Fúria, quando eu mostrar a rotação de habilidades dele aí, vocês vão entender. Então, eu não recomendo muito aí focar no Miranha no PVE, porque usar ele de energia ou destruição aí é muito ruim, beleza? Agora, se você quiser usar o Miranha aí no PVP, já vai ter mais opções aí, dá pra usar ele de autoridade, igual eu tô usando, dá pra usar de regeneração, dá pra usar também aí até mesmo de refinamento reforjado, em alguns casos aí até paciência reforjado, dá pra equipar nele, ganância, tipo, ele tem bem mais opções aí, né, tem também o CTP da conquista, que eu acho que seria a melhor opção pra ele, mas você vê que ele tem bem mais opções aí PVP do que PVE, né? Então, tenham isso em mente ao usar o Miranha, beleza? Deixa eu mostrar aqui as opções de traje pra vocês verem, aqui a Nebulosa, até que é legalzinha essa opção, o Venom antigo, tipo, pra quem já tinha o traje anterior dele, beleza, mas agora é mancada, esse Cyclops aqui, até que é mais ou menos, né, o Tane, pelo amor de Deus, né, e a última opção, o Doutor Estranho Antigo, caramba, eu não sei se ele expune em nós ou ajuda colocando essas opções aí, tipo, de algumas atualizações atrás. Olha, antes de eu mostrar a performance do Miranha com traje novo, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho com o traje anterior, pra vocês comparar o dano aí de um traje pro outro. E qual que é a rotação dele, né? Eu faço assim, eu faço a 1, 3, tem que esperar aí ele dar uns golpes, cancela na 4, tem que esperar os drones aparecer, cancela na 5. Aí, quando acaba a 5, dá pra usar a 2 aí, se os tempos de recarga permitirem, e a T3 pode cancelar ela em qualquer momento aí, né? É uma rotação bem chatinha de fazer, lembra um pouco a Mística, porque tem muito delay entre as habilidades, mas essa é a rotação dele, gente. Vamos lá? Aqui, eu vou fazer só um teste simples aí, porque, é, eu só quero comparar mais o dano de um pro outro aí, tá bom? Aê. Tem que esperar ele bater o martelo e tal. Aê, boa. Trocamos de fase. Aê, boa. Aê, boa. Vai, 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 vai. Eu não, tipo assim, eu não tenho como colocar o Miranha em conteúdo muito mais difícil aí que o Mephisto, porque, é, meu Miranha tá de autoridade ainda neste teste, beleza? Beleza? Só que, mesmo assim, ainda, pelo menos pra comparar, né? Tipo, o dano de um pro outro aí, ainda é possível, né? Dá pra ter uma ideia aí, né? Dá pra usar dois ali, deixa eu baitar um golpezinho ali. Tipo, vocês tão vendo os delay nas habilidades, gente? Tão vendo os delay aí? Olha, quase. Conseguimos trocar de fase. Vamos ver aqui o tempo que vai demorar. O outro traje, esse daqui, vai acabar com 3 e 15. Vamos trocar pro simbionte. Vamos lá para o traje simbiontico. A rotação também é bem parecida. Dá pra fazer a 1, 3. Esperar um pouco. Cancelar na 4. Esperar também um pouquinho. Cortar na 5, beleza? E a T3 dele é a mesma coisa. Dá pra usar a 2 aí entre as habilidades. Se der tudo certo, né? Então, vamos lá. Aí. Aí. Você vê que tem que esperar um pouquinho aí. Tipo, ele cair no chão assim, sabe? E. O outro lá foi 3 e 15, né? É. Mira aí, ó. Isso que vai. Olha, quase. Vamos lá aqui. Pegar os ciclos de magia. É. Boa. Aí. A T3 dá pra cancelar em qualquer momento, né? Tem que ficar, tipo, muito de olho nas rotações aí de habilidade do Miranha. Tipo, em que momento tá a habilidade dele, sabe? Acho que vai ser igual, né? Isso, né? Ó. Basicamente a mesma coisa. Então, o dano aí, né? De forma geral, não mudou aí praticamente nada. Agora eu vou testar no automático o traje antigo aí do Miranha. Coloquei a liderança aqui da Mulher-Aranha e a passiva dela. São muito boas aí. Tem bons buffs aí pro time, né? O Colossus pra ajudar na defesa. Vamos enfrentar aqui o maninho aí. Vamos lá. Vamos ver como é que ele vai se sair. Tudo no automático, beleza? Aí depois eu vou trocar de time aí e traje. Deixa eu colocar aqui o auto-jogo, né? Só pra ver, tipo, o Miranha solo, tá bom? Só pra ver como que ele se sai aí, né? Já conseguiu tirar uma vida do Sentry, né? Vamos ver aí. Aí é GG, né? Agora eu troquei aqui pro traje do Miranha Venom e coloquei o Agente Venom também. Então os dois aí tem belos buffs pra ajudar o Miranha Venom. Vamos ver como que vai sair esse traje aí numa comparação direta. Vamos lá. Sentry desentrega, desintegra tudo e todos, né, mano? Não tem jeito, né? Vai conseguir uma vida também ali, né? Vamos tentar de novo com esse traje aí. Vai o mesmo time. Mesmo cara aí, né? Vamos lá. E eu acho que eu tenho mais chances contra este time aqui porque o Miranha... Pode ser qualquer traje. Miranha contra Wolverine é GG. Esquece, tá? O seu Miranha versus Wolverine é GG. Então eu tô atrás aí de time que não tem o Miranha. Caramba, esse cara é uma parede humana, né? O Sentry, cê é louco? Não, só mais uma agora. Só mais uma, vai. Vou tentar interferir um pouco aqui e ficar spamando a habilidade 4 aqui do Miranha, né? Vai, 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 vai. Aí, boa. Ficar spamando a habilidade 4 aqui. Ele tá me dando quebra de guarda na 4, mano. Ô, o Sentry é muito filho da mãe, né, mano? Vou tentar aqui mais uma com o traje antigo dele aí, o time antigo. Olha, a impressão que eu tenho é que a Netmarble não testa aí os bonecos no PVP, não. Acho que elas... Que é que eles não testam os bonecos, não. Porque, tipo, não faz sentido. Vai, Miranha. É a 4, é a 4, vai. É a 4, Miranha, vai. É, Miranha, é a 4, vai. Toma o silêncio do Sentry, mano. Vai. Caramba, maldita... Mano, não tem, não tem, não tem o que fazer, mano. Não tem. Fazer o quê? Eu poderia botar também ali a liderança da Eco, né, pro Miranha. Que poderia ajudar também. Só que eu acho que o conjunto de passivas aqui da... Da Mulher Aranha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que ela tem de bacana, né, ó. Ela tem aqui a liderança dela. Que aumenta ataque e remove penalidade. Então é como se tivesse uma Vespa aí no time, né. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se é essa passiva ou é essa. E aqui é a do Trage. Ela tem uma boa passiva aqui, ó. É, reduz dano em cadeia recebido também. Ignora esquiva do alvo. E aumenta dano contra a chefe. Tá, que não é chefe ali o que a gente tá enfrentando, né. Mas, tipo assim, o kit eu acho bem melhor, né. E o Agente Venom também. Tem o artefato dele, né, ó. Aumenta o dano básico causado em mil com 25% de HP ou mais. E reduz o dano recebido. Tem aqui também a passiva do Trage. Isso daqui é o Trage novo. Então dá pra meio que entender esse teste aqui. Meio que como um teste paralelo aí do Agente Venom. Reduz mais o dano em cadeia. E aumenta mais o dano em cadeia ao atacar. Então meu Miranha tá, tipo, super bufado. Tá, tipo, muito bufado meu Miranha aqui. É... E, tipo, sei lá, mano. O que tá acontecendo? Ó, eu desci aqui, ó. Eu tô no platino aqui. Vamos ver o barricado aqui, ó. Vai, vamos lá. Vamos lá. Nossa, o cara tem um Miranha com traje aí da época... Sei lá que traje é esse. Aí. O surfista também é filha da mãe, né? Ele reflete, mano. Acho que eu vou morrer por refletir. Vai, vamos lá. Tá aí, boa. Deixa eu ajudar aqui um pouquinho, né? Andar aqui... Usar 4 agora, vai. Tem iFrame, né? Interferir um pouco, gente. Interferir, interferir. Ah, é o... Longe de casa esse traje. Qual que é esse traje mesmo, né? Vai. Aê, boa. Vai, Miranha Obsk. Aê, ganhamos, né? Também. Eu tô curioso pra ver se o Miranha com esse traje aqui antigo... Ele consegue aí também ganhar desse cara aqui. Quem que era mesmo? O cara do platino aqui, né? É o barricado aqui. Vamos ver. Se o meu Miranha com traje antigo aqui ganha também... Deste time aí, né? Vamos ver. Eu vou ajudar também, né? Na... Poder enfrentar o surfista. Porque tem que usar a 4, correr. Depois usar a 4 de novo aí, né? Deixa... Ele vai usar aqui a 4. Beleza. Agora eu vou correr. Porque se eu atacar aqui... Surfista do jeito que tá aqui, eu vou por Beleleu também, né? A 4 não teve, assim, tanto dano não, hein? A 4 do outro traje era melhor, hein? Encontro o sentry. Encontro o sentry eu não vou interferir. Porque no outro traje eu não interferi, né? É, também ganhou, né? Mano, será mesmo que tá a mesma coisa? Os trajes aí. Será que é... É o mesmo? Caramba! Olha, deu pra ver aí que pelo menos na Batalha Temporal, os dois trajes aí são bem similares. Mas e na Batalha de Outro Mundo aí? É, neste modo eu só vou testar o traje novo do Miranha aí. Porque, pelo amor de Deus, né, mano? Se for, tipo, a mesma coisa... É... O legal aqui da Batalha de Outro Mundo é a possibilidade aí dessa junção que eu fiz, ó. Carniça, Miranha e a gente Venom. Esse é o principal motivo aí de colocar os dois juntos, mas... Eu tenho que ter alguém que remove debuff aí no time, senão... É GG, vocês viram ali, né? Eu tomei controle de grupo e não tinha o que eu fazer. Vamos ver aqui agora com a mulher de todos aí no time, né? Coloquei ela aí por último. Mantive a Madalena. Vamos ver aí um time mais ou menos no meu nível aí, né? Rapaz do céu. Vamos lá, vai. É, PVP tá num estado aí, tipo, muito ruim. No jogo aí, PVP. Já faz um tempo que tá chato de jogar PVP. Mas agora, por causa do Sentry aí, acho que piorou tudo. Sei lá, mano. Vamos mirar ali em cima, né? Tacando o T em todo mundo, né? Só sobrou... Perdi ainda? Mano, eu tô meio desapontado aí pra mandar a True, hein? Será que na Batalha de Outro Mundo aqui o ideal seria o surfista no time aí também, né? Que ele tem a tag simbionte aí. Aí seria um time mais completo. É, eu não sei. Ou o buff aí do... Do hibernante lá, né? Minha miranha. Tá lá em cima, tá lá em cima. Minha miranha, vai 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 miranha. A Raquelina, mata a Raquelina. Boa. Ah, ele tá sendo encantado pela feiticeira, mano. Olha, eu sei que, tipo assim, por causa do tempo de vídeo, não tem como fazer uma amostragem muito grande aí de batalhas aqui no PVP. Então, a gente tem que basear aí nossa opinião em poucos resultados, né? Tipo, não tem como testar muito. Mas, tipo, esse traje novo aí do miranha aí na Batalha de Outro Mundo, tá? Eu esperava bem mais, mano. Eu esperava bem mais aí. O miranha, cadê ele? Tá aí no meio aí, né? Tá aí no meio. Primeira vitória, será? Aí, caramba. Primeira vitória aí, mano. Vamos tentar buscar pelo menos mais uma vitória aí, né? Vamos tentar achar um time aqui. Tô tentando evitar times que, tipo assim, tenham muitos T4 aí, né? Deixa eu ver. Aqui, tipo, não é tão fácil assim, né? Poderia ter tentado contra esse time aqui, né? Vamos lá, vai. Eu sei que tem o Doom, a Rex aqui. Mas os dois últimos ali não estão. T4. Vamos ver aí, mano. Ai, ai, a Rex, ó. E o miranha é pra ter vantagem contra ela, né? Pra conseguir matar a Rex. O bom da Rex é que, tipo... Procou a passiva dela, já era, né? Em sete segundos ela vai de base. O miranha já foi. Agora é a mulher de todos versus o Carniça. E ganhamos. É... Mais uma vitória aí, pelo menos. Mas e aí? Tá valendo a pena o novo traje do miranha? Olha, pra mandar a True, eu esperava bem mais. Porque eu imaginava que ele recebendo aqui o buff do agente Venom aí... Porque esse buff aqui é muito quebrado no PVP. Este buffzinho aqui, ó. Eu esperava que, tipo, ele recebendo esse buff, ele iria melhorar bem mais aí no PVP, né? Tem também a questão aqui da coleção parceria, né? Eu falei, poxa, acho que ele vai ficar melhor. Não ficou muito, não. Tipo, os dois trajes aí, eu não vi diferença prática aí do traje do Homem-Aranha Symbionte e do traje antigo. Olha, eu acho que se você já tinha o traje antigo dele aí, não compensa pegar este traje novo, não. Agora, se você não tinha nem o traje antigo, o traje antigo que eu tô falando é esse daqui do Reveno Básico. Digamos que você não tenha esse traje aí. Talvez valha a pena você não pegar esse, pegar esse daqui, porque eu acho que a gameplay desse daqui tá um pouquinho melhor que essa. Pelo menos no PVE, né? Tem muito delay. E no PVP os dois são bem iguais aí, eu sei lá, mano. Ai, tipo, da água pra water, manja. 6 por meia dúzia aí, né? Isso aí, gente. Eu não gostei desse traje, não. Poderiam ter melhorado aí alguns buffs internos do Miranha pra ele ficar mais forte. Eu sei lá, mano. Eu sei lá. Mas é isso aí. O que você achou do Miranha? Comenta. Ficou alguma dúvida? Comenta também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal. Vê, galerinha. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.